Mostrarei a você nossa diferença de poder. Corajoso da sua parte lutar contra mim. Lutem! Eu vou ter pra você uma morte definitiva. Aí vai! Punho do cavalo marinho! Homem! Ventos de furacão! Você ainda não entende. Desista logo, Yoha! Eleve-se agora! Ponto de furacão! Tornado um biomembo! Esse só vem daqui! Descubra a raiva daquelas! Já parou nirvana! Ah, não atinem! Pede logo, Yoha! O punho de Linnades! Salamandra satrânica! Morra! Desista logo, Yoha! Morra nas chamas da Aurora! Tome isso! A Aurora Boreal! Não me faça a rir! Escute bem! Ouça a palma de um sireno! Clímax final da morte! Eu me sirei! Ouça! A melodia da morte! Sinfonia final da morte! Você não é páreo! Caia! Nas tendas dimensionais! Triângulo de ouro! Hora daqui! Testemunhe a fúria de um deus! Esse vai ser o fim! Sua para sempre! Isso vale! Sua para sempre!